Oi, eu sou Dino, vocês bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui no Freezy Tag e hoje eu estou aqui junto com a Belinha! Oi, gente! Nossa, morri, morremos! Que triste! Não sei o que aconteceu. E, gente, esse jogo aqui é tipo um pega-pega de gelo, né, Belinha? Sim. Então, eu quero que vocês já deixem muito like para a Andástica aqui antes de a gente começar a jogar e se inscrever no canal e compartilhar e se inscrever no canal da Belinha. Então, bora para a primeira partida! Começou, gente! E o que você é? Eu não sei o que aconteceu ainda. Nem eu. Eu sou os que correm. Eu sou uma que tem um negócio vermelho na cabeça. Então, você é pegador, você tem que pegar a gente. Ai, meu Deus. Viste! Olha aqui, pessoas aqui do mundo. Peguei aqui, ó, estou pegando todo mundo. Gente, esses pontinhos vermelhos são os pegadores e esses azuis são os que foram congelados, mas a gente pode ir lá salvar eles. Ai, meu Deus, congela. Nossa, um monte de clique assim para pegar as pessoas. Ai, meu Deus. Pega, pega! Não, cara! Para! Sai! Meu Deus. Para! Volta aqui, menina. Sai! Desconjela, desconjela. Não! Para! Corre, gente! Corre! Meu Deus. Sai daqui, Belinha. Sai daqui! Eu vou fazer perseguição. Não! Aê! Alguém me salva. Alguém me salva. Isso, isso. Bora, bora. Corre. Não. Não, não. Ai, me bateram! Me bateram! Que coisa tem que... Meu Deus. Isso não pode. Ai, meu Deus. Está cheio de pegador aqui. Ai, corre. Descongela. Descongela. Não está descongelando. O que você acha? Tudo bom? Ai, socorro. Foi congelada. Alguém me salva. Alguém me salva. Ai, é boa. Não! Eu caí no chão! Socorro! Vem, gente. Corre! Vem, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ai, eu caí no chão de novo, gente. Socorro. Vem, gente. O que está acontecendo aí, Belinha? Não! Eu vou morrer. Ué. Ai, meu Deus. Tem uma pegadora atrás de mim. Corre. Corre, Berg. Corre. Meu Deus. Gente, corre atrás dessas duas aqui. Eu e o menino estamos correndo atrás delas. Ai, eu vou nessa aqui, ó. Tantantanã. Eu vou dar a volta. Ai, meu Deus. Socorro, Belinha. Socorro. Onde é que estão as pessoas? Ai, socorro. Você pega... Não, eu estou presa. Meu Deus. Não. Tá? Calma. Eu vou ajudar vocês. Eu vou ajudar vocês. Vem, vem, vem. Não. Fui pega. Não. Nossa. Me salva. Me salva. Me salva. Não. Pega, pega. Ai, me salva. Me salva. Gente, socorro. Ah, não. Aê. Tá. Ai, eu estou batendo. Eu estou batendo, não. Estou me batendo. Meu Deus. Ai, está todo mundo congelado aqui. Socorro. Tá, pera. Cadê as pessoas? Oi? Ai, meu Deus. Sai daqui, Belinha. Sai daqui. Eu já estou congelada. Ah. Socorro. Cadê as pessoas para me salvar? Será que estão... Eu quero saber onde estão as pessoas. Cadê? Porque ainda tem gente que está... O pior é que não dá de ver se tem gente que ainda falta. Tipo... Ai, meu Deus. Tem que achar sozinho. Tem muita gente congelada. Cadê as pessoas? Meu Deus. Eu não estou vendo ninguém mais. Esse deve estar escondido. É. Ah, e tu viu que dá de subir nos lugares e tal. Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Vou subir aqui na cabeça da menina. Ai. Eu apanhei de novo. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu aqui no teto. Nossa. Cadê todo mundo? Gente, olha aqui. Eu fico congelada colorida. Você é o gelo arco-íris. O gelo que está fazendo uma festa. Ai, socorro, gente. Oi, Belinha. Oi, de novo. Senhor, cadê essa pessoa? Eu não sei. Eu sei que eu preciso vazar daqui. Não precisa, não. Pode ficar aí à vontade. Essa pessoa não vai vir salvar a gente, não. Cadê a consideração? Meu Deus. Ah, aqui não tem. Meu Deus. A hora de eu ficar girando aqui. Deve ter só uma pessoa, porque está muito difícil de achar ela. É. É, deve ser só uma ou um monte bem escondida. Sim. Socorro. Olha, eu queria ir. Não. Ai, gente, a gente vai perder. E tem 30 segundos para acabar o jogo. Sim. Ai, meu Deus. Mas será que, se tipo, vocês não congelarem o último, será que a gente ganha? Eu acho que sim, porque vai faltar a pessoa, né? É. Vem cá, vem cá. Fui salva. Fui salva. Não. Fui salva. Aqui. Não. Sai, sai. Vem, vem. Para. Sai. Não. Vamos, corre, gente. Sai daqui, Belinha. Sai daqui. Nossa, falta 5 segundos. 5 segundos. Meu Deus. A pintura veio nesse tempo assim, curto. Aê. A gente ganhou. A gente ganhou. Você. Nossa. Nossa, gente. Nossa, eu pensei que a gente não ia sobreviver. Faltava, tipo, muito pouco segundo. Nossa, daí surgiu as bênçãos ali pra nos salvar. Então, gente, vamos aqui pra mais uma partida. Começou, gente. Aqui estamos nesse mapa. E o que você é, Belinha? Pegadura. E eu sou a que corre. Eu não sei como é que se diz isso, mas... Ok. Oi, tudo bom, Natasha? Só pra deixar claro que ninguém vai me pegar. Ninguém? Ninguém. Ninguém? Ninguém. Ninguém, né? Ninguém. Sai daqui, Belinha. Sai daqui. Ninguém vai te pegar. Vem cá. Ai. Ninguém vai te salvar. Ah. Ninguém. Não, vem cá, menininho. Não. 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 O Belinha não vale guardar caixão. Você vai... Sabia que se guardar caixão, você morre? Eu sabia. Tá, matei. Matei não. Eu congelei. Nossa. Nossa. Oi, garota. Não, não. Não sobe essa escada. Para. Volta aqui. Não. Volta aqui. Você vai ver? Eu vou te dar uma surra, menina. Nossa, já tem um montão de gente. Pega. Não, 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 não. Pega, pega, pega. Ui, peguei. Nossa. Vem, menininha. Sobe aqui. Não. Isso, gente. Não salva. Não salva na parte. Ela não merece isso. Eu sou um bacon hair. Nossa. Que legal. Tá, eu quero alguém para me salvar. Todo mundo vai me abandonar de novo. Sim. Ai. Cadê vocês... Mas pior que eu fui pegar num lugar que ninguém vê, né? É. Me agradeça, viu? Nossa. Que triste. Tô pegando um geral aqui em cima. Por que que o povo veio se esconder aqui no feto do negócio? Tá, né? A Giovana veio me olhar. Me olhar só. Pega. Peguei. A Giovana vai morrer porque ela tá aqui me olhando. E me observando. Nossa. Tão de camper de uma panda. Tão de camper na panda. Camper na panda. Nossa. Pior que eu não vi mais ninguém. Tipo, só uma menininha que passou aqui. Mas ela foi embora. Nossa. Nem salvou. Nem salvou mesmo. Vem, vem, gente. Aqui em cima. Aqui em cima. Eu aqui em cima. Aqui em cima. Aí, vem, vem, vem. Vem, vem. Pega. Pega. Socorro. Pega essa trouxa. Ela tá indo pra um lugar difícil. Tá. Vou pegar ela. Ai, socorro. Tá cheio de gente aqui. Meu Deus. Ela foi em um canto sem saída. Meu Deus. Menina. Cadê você? Ai, que medo. Que medo. Nossa. Cadê a garota? Ela sumiu. Ai, que medo. Meu Deus. Eu tô com muito medo. Ai, socorro. Corre. Tem muita gente aqui. Nossa. Não tem muito lugar aqui pra fugir nesse mapa? Ai, aqui é uma garota. Eu vou pegar. Ah, você não escapa. Peguei. Socorro. Meu Deus. A menina tá em um lugar muito difícil. Nossa. Nossa. Nossa, Belinha. Nossa. Que foi? Socorro. Eu tô sendo perseguida. Socorro. Eu dei de cara com a garota. Pega, pega, pega. Eu já ia subir pro mesmo lugar que eu tava, né, gente? Mas eu não sou tão burra. Tá. Eu quero salvar meus amiguinhos. Não, não, não. Pega, pega. Ainda tô me perseguindo. Vou usar speed. Se ela não vinha aqui, eu pulso o speed mesmo. Misericórdia. Ai. Socorro. Que susto. O menino tava cheio de vermelho. Aê. Peguei. Peguei. Lá, 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 lá. Ai, ainda tô me perseguindo aqui. Socorro. Vai, panqueca, manigão. Não fica varada. Não. Não. Meu Deus. Ai. Essa menina tá muito salvadora. Bem feita. Gelado, nossa. Nossa. Oi. Não. Salva, 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 panqueca. Salva eu. Aê, boa, boa, boa. Vem, vem. Foge, gente. Corre, corre, corre. Não. Não. Sai daqui, Belinha. Sai daqui. Você não vai pra nenhum lugar. Sai. Da. Que. De. Linha. Ficar em cima da árvore com essa menina. Ah, não. Que isso? Que isso? Me salva, me salva. Ai, obrigado. Sai, Belinha. Sai. Sai. Sai, Belinha. Não. Ai, que isso? Alguém me salva. Alguém me salva. Alguém me salva. Obrigado. Obrigado. Vamos, vamos, vamos. Corre. Meu Deus. Meu Deus. Aê. Sobrevivemos. Uhul. Sobrevivemos de novo. E, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vamos dar um salve aqui pra quem jogou com a gente que foi... Foi? Deixa eu ver. Só consegui abrir o negócio aqui de ver os players. Então, um salve aqui pra Giovanna 2, pra Ana Games Tube 100, pra Emily Martins, Pra Girl Underline Blocks, Liliana 305, Lilian Lali, Luluana 888, Malena Marmotinha, Maria Laura, Lili e Judy. Ai, eu não sei. Pra Maria Oliveira, pro Master Gameplay, pra Milly e Hope, pra Nickzinha, pra Panqueca Mine Girl, pra Priscila Play, pra Raila Reis, pra Sarocas 2007, pra Sofia, pro Senhor Zeldas, pra Toddyn, pra Ursinha e pra todo mundo aqui que jogou com a gente. É isso e fui! Tchau!